É importante, é a casa que eu cresci com meus pais, a casa da minha infância, que fica no Campo Belo, perto do aeroporto de Congonhas. E ali é uma casinha, um sobradinho, super pequenininho, numa rua, não tem nada de especial, mas pra mim tem um significado. E é interessante, porque eu passei recentemente lá, e eu passei algumas vezes recentemente lá, e a casa continua exatamente igual quando eu saí de lá. Assim, dá a impressão que até o vaso de planta na entrada da casa é o vaso que a minha mãe deixou lá. E minha mãe morreu há alguns anos, e acaba de alguma maneira, eu me peguei um dia, recentemente, com o carro estacionado na frente dessa casa, durante uma meia hora, meio que viajando, olhando pra esse lugar, que é o lugar onde basicamente eu nasci e tive minha infância. Legenda por Sônia Ruberti